Você gosta de música góspel? Gosto. Gosto. Gosto muito. Eu amo música góspel. Gosto, gosto, gosto. Qual o seu estilo favorito? O meu? Sim, qual? Pop. Rap. Rock. Ou, de repente, reggae. Pentecostal. Louvor congregacional. Hum, deixa eu ver. Ah, um monte. E onde é que você ouve música góspel hoje? No carro. Na estrada. No culto. No casa. Antes de dormir. Malhando. Nos meus momentos de devocional. Nas celebrações. Boa. O difícil é reunir todos esses artistas e estilos musicais em um só lugar. Né? É verdade. E levá-los pra ouvir onde quiser? Nem se fala. Agora ficou muito mais fácil. Por quê? Por quê? Porque já faz uns anos que o Brasil embarcou na onda digital. E por meio de aplicativos de música, você pode levar suas músicas preferidas com você. E ouvir em qualquer lugar? Qualquer lugar. E você me pergunta, é de Deus? Isso não é pirataria? Claro que não. Não é ilegal. Na-na-ni-na-não. Vem agora. Os aplicativos de música, além de serem super práticos, são totalmente legais. Sim. E você pensa, mas isso deve ser aí uma fortuna, né? Claro que não. Misericórdia. Tem a versão paga? Mais. Também tem a versão gratuita. Pra ouvir uma infinidade de músicas. Quando e onde quiser. Eita glória. E na boa, utilizar esses aplicativos é muito fácil. Tá duvidando? É sim. Basta entrar na loja de aplicativos do seu celular. Nossa, são várias. Escolha de sua preferência. Instale e se inscreva preenchendo os seus dados. Ou entre com a sua conta do Facebook. É muito fácil, né? Pronto. Pronto. Peraí. Pronto. Agora você pode ouvir as músicas e artistas que você preferir. Quando e onde quiser. Uma bênção. Tá todo mundo aderindo aos aplicativos de música. E nós? Nós. A música gospel não poderia ficar pra trás. Os melhores louvores. Os mais belos hinos. De todos os segmentos da música cristã. À sua disposição. Na palma da mão. E com um clique, você pode ser tremendamente abençoado. Com milhares de louvores. E ainda ajuda a fortalecer a música evangélica brasileira. Eu já baixei o meu. Eu também. Baixei. Baixe o seu aplicativo de música hoje. Siga os artistas, ouça os louvores, as playlists do gospel. E compartilhe. Vem pro streaming. 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 Legenda por Sônia Ruberti